Bem, senhoras e senhores, os meninos têm energia, os meninos têm vigor, são jovens e provavelmente vão dar o que falar nesse programa. Quem começa, quem começa, começa você. Começa desse lado aqui. É por ordem de beleza. Caramba, os mais sempre... Não, o meu lado direito sempre é o mais bonito. Meu lado, eu gosto da parte do cenário aqui. O que que foi? Já rodou? Já rodei. Já atirou? Já atirei. Dono do programa sou eu. Ó, vai lá, vai lá, tira, vai lá. É, Roberto o nome dele? Isso. Roberto. Caramba, se eu soubesse, teria feito a sobrancelha também. Caramba, é só ter lá a sobrancelha. Agora, Roberto, as pessoas têm no rosto... Olhos. Olhos, isso aí tá certo. As pessoas têm olhos. Muito bem, joga bem. Joga bem. Que coisa, hein? Vamos para o galã número dois. As pessoas têm no corpo... Pelos. As pessoas têm no rosto, as pessoas têm no corpo... Pelos. Pelos, é. As pessoas têm pelo no rosto, têm pelo no corpo. Mas não é. Não. As pessoas têm no rosto, as pessoas têm no corpo, é um órgão. Valendo oito pontos. Já sei. O que é que as pessoas têm no rosto? O que é que as pessoas têm no corpo? E o que é que é um órgão? Droga. Droga, droga. Não, droga. Droga não é. Ainda vale oito pontos, vai. Pele. Pele, ponto pra você. Pele, é fácil. Pele, você não marcou ponto. Oito pontos para o Stéfano, que é do time de Mamãe Já Sou Forte. Comenta aí, time aí. Ah, é do Gabriel. Comenta aqui embaixo quem está torcendo. Que coisa, não. Esse programa, senhoras e senhores, quero lembrar que esse programa já foi exibido em mais de 35 países e agora está aqui no Brasil. Mas a sua vez é tirar? É. Ok. Vamos lá, tira uma. Quero ver. Vamos lá. Ok, tirou. Olha lá, quase. Valendo dez pontos. Valendo dez pontos. É uma charada. Família vive com uma sílaba. Tem no céu e chama Gabriel com duas sílabas. Nome de fruta. Família vive com uma sílaba. Tem no céu e chama Gabriel com duas sílabas. É um nome de fruta. Bem, ele não. Nove pontos. Vamos lá. Família vive com uma sílaba. Tem no céu e chama Gabriel com duas sílabas. nome de fruta. Vale nove pontos. É só decifrar. Família vive com uma sílaba. Tem no céu e chama Gabriel com duas sílabas. Nome de fruta. Esse aí vai estar hipnotizado. Velho, velho, velho. Velho, velho. Não dá, não dá. Vai você, vamos lá. Família vive com uma sílaba. Tem no céu e chama Gabriel. Com duas sílabas. nome de fruta. Nome de fruta. Não sei. Não sabe. Não sabe. Auditório, alguém sabe? Carambola. Carambola, meu bem. Vamos lá. É, família vive com uma sílaba. Casa é duas, meu bem. Você não sabe de nada também. Você, vamos lá. Ninguém sabe. Posso entregar o ouro? Posso. Família vive com uma sílaba. Lar. Tem no céu e chama Gabriel. Anjo. Lar, anjo. Como não? Em nome de fruta, laranja. Vocês jogam muito mal. Jogam muito mal. O microfone de vocês está pegando? Sim. Está pegando? Está pegando? Sim. Que coisa, SBT está rico, hein? SBT está rico, só não comprou ainda um cenário novo, que isso aqui é do programa Porta da Esperança. Que coisa. Minha cabeça é tão grande que não passa por essa porta. Agora, quem tira ele? Quem tira ele? Rota. Vamos lá, quero ver. Aí, tirou. Que coisa, hein? Você é um rapaz de boa pinta, mas joga mais ou menos. Velho, chega aqui e você esquece tudo. Sono. Dormir? Sono, dormir tem a ver, claro, claro. Valendo nove pontos. Olha o placar, Liminha, não perca o placar. Sono, padaria. Sonho. Sonho, ponto pra você. Ponto pra você. Agora, agora eu quero ver. Ô, Liminha. Eu sou muito fácil. Ô, Liminha. Quanto é que está o placar desse jogo? 17 a 0. 17 a 0. Ô, Estéfano, Gabriel. É Gabriel, Estéfano e Estéfano, Gabriel? Estéfano, Gabriel. Que coisa. Você é youtuber? Isso. Por isso que você está divulgando? Por isso que eu estou divulgando. Quem procura o seu nome, ele encontra? Ele encontra. Espera lá, não. Que coisa. E as pessoas que ele encontra, devem seguir você? Se elas gostarem do meu trabalho, sim. Mas você se acha um rapaz mais engraçado? Você se acha um rapaz mais talentoso? Ou você se acha um rapaz mais bonito? Eu acho que é a junção dos três. É dos três? É. Nossa, não. Modesto, hein? Agora, quem é que tira agora? Quem é que tira? Eu. É você? Eu que tiro. No duro? No duro. Eu estou achando que é você, não é você, não? É ele? Tiro. Vai lá, tira uma. Vamos lá. Está rodando, está rodando. Vai lá, vai lá. Quero ver. Pode ser que tenha charada de novo. Se você quer participar desse game, se você mora em São Paulo, porque o SBT com a crise que está, não pode mandar buscar ninguém. Mas se você quer vir no programa, entre em contato aqui mesmo no canal e você poderá vir. Você está concorrendo a não chupar um babalú com pimenta. Estéfano Gabriel, lua de mel. Casamento. É, lua de mel, casamento. É, uma boa associação. Roberto, lua de mel, mulher usa. Lua de mel, mulher usa. É. O que é? Está chamando de cachorro? Sabe? Não, sabe. Você é fraco. Esqueci o nome. Lua de mel, mulher usa, marido tira. Langerie. Langerie, não. Não é Langerie. Valendo oito pontos, lua de mel, mulher usa, marido tira. Vamos lá. Se não for o que ele falou, vai ser roupa. É, roupa. Ainda vale oito pontos. O cabacinho. É. O que que é isso que ele falou? A cabaça pequena. É uma cabaça pequena. Vai, você oito pontos. Vai. Cabacinho. Lua de mel, mulher usa, marido tira. O que é que o marido tira na lua de mel depois, é, tira da mulher que usa? Lua de mel, mulher usa, marido tira. Vai. Calcinha? Calcinha, vai. Vestido de casamento. Vestido de, vestido de casamento. Não. Ah, saco. Posso entregar o ouro? Calma aí. Ninguém quer esses oito pontos? Mulher usa, lua de mel. Lua de mel, mulher usa, marido tira. Calma. É, lua de mel, mulher usa, marido tira. Não é virgindade? Posso entregar o ouro? Velco, é. Posso entregar o ouro? Não é vestido, não é lingerie. É. Salto alto. Esse programa, esse programa tá sendo gravado, avisa quando a fita acabar. Avisa quando a fita acabar. Como eu não tenho que gostar aqui, a mulher coloca assim? Eu, aqui eu não sei de nada, eu só leio a ficha. Não sei. Posso entregar o ouro? Pode. Logo, é sair ou não? Camisola. Ah, é quase vestido. Vocês, vocês ficam, vocês ficam saindo com as novinhas, as novinhas não usam camisola e vocês se putricaram nessa. Quem é agora? Quem é agora? Roberto. Ô, Roberto, Roberto, deixa eu rodar e tira uma. Vamos lá. Vai, Roberto, vai, Roberto, vai, Roberto. Aê, pronto, tirou bem. Perdeu oito pontos de graça. Poderia definir a sua vitória. País Pequeno. País Pequeno. Itália. Itália é pequeno. É aquele mapa que é de uma bota. Uma bota, né? É, não, não é isso. Vamos lá. País Pequeno, Ásia. É? Ásia? Essa é difícil. Essa você entrou pelo cano. Caramba. Caramba, não é. Pensei que era... Vai pensando aí. País Pequeno, Ásia, raça amarela. Índia. Índia, seus cabelos. Valendo oito pontos, sabe? País Pequeno, Ásia, raça amarela. Japão. Japão, ponto pra você. Japão. Aê, Japão. Ponto pra você. Quanto tá o placar? Valeu oito pontos essa. Vinte e cinco para ele, zero pra ele. Eu tenho aqui ainda dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Você pode recuperar. Claro que pode. Vai chupar pra malu, hein? É que lindo. No seu canal, quando você desafia ele, quem é que ganha sempre lá? Eu ganho. Olha, ele ganhou porque eu vomitei, velho. Mas a gente quase come a mesma coisa. Mas é ele... Duas vezes, né? Mas é ele que ganha. Ele que ganhou. Ele que ganha. Que coisa. Vamos lá agora. Tira você. Vamos lá, vai. Tira você. Ok. Muito bem. Vamos ver. Esse programa é sucesso. Profissão. É só isso aí? É profissão. Vale dez pontos. Policial. Profissão. Treinamento. Técnico. É, o técnico treina e é uma profissão. E você errou de montão? Profissão treinamento animais. É, adestrador. Ponto pra você. Adestrador. Ponto. Valeu oito pontos. Valeu. Vamos, mano. Agora, ô Lininha, quanto é que está o placar da competição? Trinta e três para o Gabriel e o Stefano, o youtuber. E zero para também o youtuber e DJ. Isso, Roberto. Na verdade, eu não sou youtuber, né? Você não é youtuber. Eu só participo do canal dele. Você entra no canal dele. Eu entro. Entra no canal dele. Que coisa, hein? Tá certo. Eu quero dizer, Silvio. Quantas pessoas já entraram no seu canal? 2.503. Tudo isso? É, tudo isso. Tonteiro, então. Porque com tanta gente entrando no seu canal, não dá pra ter duas. É que eu sou uma figura pública. Você é pública. Bem, quem tira agora é ele. É ele. Agora é o Roberto. Você tirou da última, não foi? Eu tirou da última? Eu não sei. Só se voltar a fita do programa. 86 anos, não lembro mais. Vai, Roberto. Vai, Roberto. Espera aí. Vai. O que está fazendo? Conta. Faz dois papéis. Faz ou fez? Faz dois papéis. Isso é difícil. Árvore. Tem que ser madeira. Tem que ser madeira ou quem faz papel? Dois papéis. Dois. Faz dois papéis. Cúmplices de um resgate. Ah, tá. Larissa e Manoela. Larissa e Manoela, atriz do SBT. Pronto. Atriz do SBT. Valeu nove pontos. Nove pontos. Mas por isso é fácil. Você tem que ser madeira. Que difícil. Dois papéis. Olha. Roberto. Ô, Liminha. Quanto é que está o placar da competição? 42 a 0. 42 a 0. Até que fim, velho. Você está ferrado. É, provavelmente você vai chupar no final do programa. Vai chupar. Mas vamos terminar. Mas vamos terminar aqui. Mano, vamos terminar. Ó, quero dizer é o seguinte. Eu acho isso bem feito. Sabe por quê? É. Porque eu perdi a comissão pra ir da pizza e vou terminar academia vestido de princesa. Então eu achei o mínimo. Ache o mínimo. Você achou o pau pra maluco. Estefano Gabriel, o youtuber e ator. Vamos lá, vamos lá. Tira uma, quero ver. Tá dando lavadas. Vai ser lambreta, vai ser lambreta. Vou deixar o casal ali, ó. Vai ser lambreta. Vamos lá, manda. Posso até errar. Valendo dez pontos. Tem algodão. Contonete. Ponto pra você. Tem algodão. Caramba. Tem palito. Tá vendo? Vende na farmácia. Olha lá. Tem algodão, tem palito. Vende na farmácia. Contonete. Contonete. Dez pontos para o step. Quando o Gabriel. Eu sou bem fácil pra ele, velho. Ele vinha pra mim dois potéis. Pô, que que é isso, velho? Mano, meu peito tá aparecendo, velho. Mano, censura lá o peito dele, viu? Parece que eu tô bem na fita. Tá aparecendo. Tô olhando pra televisão. Mamilos são polêmicos. Puta, vai ter que colocar tarde. Vai ter que colocar tarde. Quem é que roda agora? Onde é que eu parei? É o Roberto. Roberto? Roberto? A roda agora é do Roberto. Tira uma, Roberto. Vamos lá. Tira uma. Aí, tirou. Ah, vou deixar ele acertar, vai. Vamos lá. É o Roberto. Tenha espírito de competição. Não entregue ouro. É uma charada. É toda sua agora. Só não acerta agora se for realmente, se estiver nervoso. Toda casa tem, com duas sílabas. Quem viaja, carrega, com duas sílabas. Carro tem. Mala? Toda casa tem, com duas sílabas. Quem viaja, carrega, com duas sílabas. Carro tem. Teto. Não tenho, teto, não tenho. É. Toda casa tem, agora vale oito pontos. Com duas sílabas. Quem viaja, carrega. Com duas sílabas. Carro tem. É uma charada. Estou falando de alguma coisa. Toda casa tem. Com duas sílabas. Quem viaja, carrega. Com duas sílabas. O carro tem. É, você realmente joga mal. Joga mal, não. Vale oito pontos ainda, vale oito pontos. Vai. Essa é uma charada. Não é uma palavra exatamente de associação. É uma charada. Você tem que desvendar. Toda casa tem. O que é que toda casa tem? Com duas sílabas. Quem viaja, carrega. O que é? Que é o quê? O que é? A pessoa carrega? Com duas sílabas. Quem viaja. Carro tem. Porta malas. Porta malas. Aê. Ponto para o Stéfano. Porta malas. Porta malas. Toda casa tem. Com duas sílabas. Porta. Quem viaja, carrega. Mala. Para mim era... Ah, mano. Ainda pensei. Porta malas. Carro tem. Porta malas. Toda casa tem. Porta. Toda casa tem. Porta. Porta. Ai, cara. Agora que raciocínio. Droga, mano. Cuidado aí, vai. Não vai se machucar. Eu quase machuquei aqui. É a última. É a sua, essa aqui? Vem pro papai. Essa aqui. Seu placar tá zero. 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 Droga. Relaxa, só 30 mil pessoas. Mas como é que você pretende ser galã de novela com essa beleza toda? Se você não marca ponto aqui, você... Ó, aqui é diferente as coisas. Lá na hora que eu tava de plateia, eu respondi tudo, acertei. Por incrível que pareça. Aí eu chego aqui, vou bem. Chego aqui e só vem... Aí vêm umas perguntas pra mim. Tipo, cara, tem que parar de dois papéis. Por que eu não falo disso? Cada um tem o que mesmo. Você tem, né? Pra dar lambreta, se entregar o ouro pra ele, perde a lambreta. Já pensou que virada ganhar dele e ainda de lambreta? Lambreta. Que coisa. Vamos lá. Maquiagem. Poxa, maquiagem? Poxa, maquiagem não é resposta. Calma. Por favor. 10 pontos. 10 pontos? Vai. Maquiagem? Não sei. Ok, não sabe. Valendo 9 pontos, maquiagem, sai do zero, hein? Rosto. Maquiador? É. Maquiagem, rosto. Maquiagem, rosto, cobre manchas. Valendo 8 pontos. Não é base? Base ou corretivo. Ponto pra você. 8 pontos. Joga lá, olha lá. Pra mim, pra mim. Mano, não fica assim não, velho. Não, não, não. Bate aí, bate aí, bate aí. Bate aí. Bate aí. Nossa, velho. Pensa alguém mais infantil e mais gayzinho que esse aqui. Não tem. Infantil? Tá ali o prêmio do ganhador? Pode trazer. Traz o prêmio do ganhador. Isso. Muito obrigado, Liminha. Olha aqui, você vai chupar. Isso aqui tá no clássico, né? Mas dá pra ver que é o pirulito da Chiquinha. É o pirulito da Chiquinha do seriado Chaves. Vai chupar a noite toda agora. Vai chupar um mês inteiro. Antes de ter um mês. Agora, agora ele coloca o seu prêmio de lá. Porque agora você vai ter o prazer de dar na boca dele um babalú todo caprichado no purê da Rolóquia. Rolóquia. É o nome. Olha lá, olha lá. Jolóquia. Só que pronuncia Rolóquia. Rolóquia. Agora, você pode tomar um desses copos, somente um, se você sentir que o negócio tá pesado. Lembrando que um tem açúcar e o outro tem sal. Não sei qual dos dois. Tá bom? Boa sorte pra você. Vamos lá. Coloca na boca dele. Abre a boca, Roberto. Abre a boca, abre, abre, abre. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma. Fica parado, fica parado. Fecha dele, fecha dele. Eu quero ver. Se você quiser, o suco tá ali à sua disposição. É bom que o senhor vai ver mais ainda. Pois, hein? Pode pegar? Pera, aguenta aí, aguenta aí que o diretor tá falando uma coisa diferente agora. Agora, o diretor tá falando que... Não, vai, pera, pera, aguenta aí. O diretor falou que tem que fazer... Tem que fazer o quê, diretor? Tem que fazer uma bola? Vai, tem que fazer uma bola. Não dá. Vai, tem que fazer uma bola. Vamos lá. Ele já tá rotando. Lá que mergendo. É, mas é forte. Errou, Lóquia. Já botou o Lóquia na boca agora? Eu vou mijar de tanto dia aqui. Vai, calma. Vai sair a bola. Vai, tá saindo. Vai, calma. Fecha nele. Vem cá. Vem cá, siga na pista. Eu vou mijar aqui. Fecha nele. Roberto consegue. Agora. Faz a bola. Faz a bola. Fecha na bola. Fecha na bola. Babaluco. Ah, ele quer mais um Babaluco, tá pequeno. Não, não, não. Ele quer... Não, não, não. Ele falou... Tá pequeno. Não, não, não. Não, não. Não, não. Segura. Não, não. Não, eu falei que tá pequeno. Tá pequeno. Vai, vai, vai. Vai ficar pequeno. Vai. Vai. Agora. Aproveita aqui o doce do Babaluco vai lhe ajudar. Isso. Agora. Pode parar aqui. Aguardamos a bola. Aguardamos a bola. Vai, Roberto. Esse programa só acaba quando a bola sair. Vamos lá. A bola. Aê. Palmas pra ele. Agora que ele já aliviou. Mas deixa eu ver. Tá chorando mesmo? Deixa eu ver. Tá passando agora. Tá. Calma, aguenta aí. Deixa eu ver seus olhos. Fecha aqui no olho dele. Não é porque você tá perto do Silvio Santos e gostaria de mostrar o seu talento de ator e já está chorando aqui, sendo um grande drama. Tá olhando. Quer experimentar o suco agora? Ou não? Pode ser. Pode ser? 50% de chance de pegar o suco salgado. Vai. Se quiser jogar o Babaluco fora, pode dispensar aqui. Vai. Vai. Cai de boca. Doce ou salgado? Doce ou salgado. Vai, tipo, o Babaluco lá, tipo... Perde até pro suco. O suco tá de sacanagem com ele. Olha, vocês dois, sem dúvida alguma, contribuíram muito pra alegria do programa. Vocês querem deixar... Por que você tá mascando o chiclete? Eu trouxe de casa. Você trouxe de casa? Trouxe não, tinha três. Ele deveria comer o outro. Ele perdeu a dedo duro, mano. Bom, alguém quer deixar algum recado? Já falou rede social? Olha, me segue lá no Instagram. É. RobertoSantos.oficial. Esse é meu perfil pessoal. Mas o meu de trabalho tem a página do Facebook, Make Mystery Oficial. Make Mystery. Isso. É meu novo projeto. Posso colocar o link aqui na descrição? Pode. E também tem no Instagram também, Make Mystery Oficial. Que coisa, né? E você já falou tudo que tinha pra falar? Quer falar mais? Fale. Eu tenho meu Instagram, já tô sortendo uma camiseta, uma camisa. Mas é uma camiseta dessa? Mamãe, eu sou forte? Não, daqui não. Mas daqui eu briguei com o gato e só sobrou ele. Certo. Mas eu tô sortendo uma camisa. Se quiser participar de graça, é só me seguir lá e curtir a foto e é isso aí. Quem estiver vendo esse vídeo em 2018, 2019, tá valendo também. Aí, fudeu. Bem, pessoal... Mas eu não falei meu Insta. Pode falar, fica à vontade. É Stefano Gabriel 35 e no meu canal no YouTube é Stefano Gabriel. Valeu. Até a próxima. Tchau, pessoal. Não esquece de se inscrever. Dá uma curtida aí. Tchau. Pode beber o suco? Pode.